Para ajustar, para soltar, levante a parte superior da vivela. Por favor, leia o cartão com a instrução de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Em um pouso de emergência, dote uma das posições esticadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevênios estão localizados nas partes dianteiras e traseiras dessa aeronave. Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para a flutuação. Obrigada por ver o convário e que tenhamos todos uma boa viagem. Boa tarde, senhoras e senhoras e senhores. Em nome do Colvado, Capitão, Tixum e o crew, eu convido vocês a voar o Boeing 737-700 para a flutuação no 7489, para São Paulo, com a stop em Porto Alegre. Miss Raquel Manzini é a cabine-chiffa desta flutuação. Para a deslizagem, se tornou a posição da poltrona para a flutuação, solta sua mesa de traseira e assegura que tenha sua bolsa securificada. Por favor, pregunte a atenção na demonstração de segurança de segurança, mesmo se você for a frequente flutuação. Em caso de uma deslizagem de pressão, o individual oxigênio vai ser lançado. Coloque uma das máscaras de oxigênio para iniciar o flutuação. Coloque-o sobre o seu nariz e a boca, ajuste o cabine-chiffa, e breathe normalmente. Coloque-o primeiro o mesmo, e depois ajude-o ao próximo a você. Coloque-o primeiro o cabine-chiffa, e vai guiar-o para seis emergência-exits, duas portas na frente, duas over-ring-exits, e duas portas na frente. Por favor, identifique-o o próximo aço. Onde pode ser colocado atrás da sua sede. Seatbelts must be fastened whenever you are seated or the signs are on during the flight. To fasten your seatbelts, insert the metal tip into the buckle, adjust the strap. To release it, leave the top part of the buckle. Please read the information card, which can be found in the seat pocket in front of you. In case of an emergency landing, take one of the brace positions indicated in the card. Survival kits are located in the front and at the rear of this aircraft. In case of deton, use your seat cushion for flotation. Thank you for flying Govary, enjoy your flight. Thank you for flying Govary. float hosts. I'm sorry. Thank you. This is a second operation. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Obrigado.